Olá pessoal, Gabriel Heinz Quirato aqui, mais uma vez com vocês, para dar agora continuidade ao vídeo anterior, onde eu comecei a falar de vozes líricas. Eu gosto sempre de lembrar para vocês que o cantor lírico canta sem microfone e a maneira como ele coloca a voz, a maneira como ele trabalha o seu instrumento vocal, foi desenvolvida ao longo dos séculos, à medida em que os teatros foram crescendo e as orquestras também foram crescendo e ficando cada vez mais sonoras. No vídeo passado eu falei sobre vozes femininas e agora eu vou falar sobre vozes masculinas. Mais uma vez, o primeiro critério é vozes mais agudas, vozes mais graves. Isso em música é o que nós chamamos de altura, musicalmente falando, altura quer dizer graves e agudos. Então, falando das alturas, falando das classificações das vozes por graves e agudos, a gente começa com o tipo vocal masculino mais agudo, que é o do tenor. Em seguida nós temos o barítono, que é uma voz mais grave, é uma voz intermediária nas vozes masculinas e finalmente a voz mais grave dos homens, que é o baixo. Assim como no caso de sopranos, métodos sopranos e contraltos, aqui nós temos também subdivisões das classificações. E mais uma vez, essas subdivisões, elas não têm a ver necessariamente ou somente com a questão da altura graves e agudos, tem a ver com volume de voz, tem a ver até com cor da voz, com características expressivas adaptadas mais a uns papéis ou mais a outros papéis. Gostaria de falar para vocês que as classificações mudam muito conforme o país, conforme a literatura, a muitas maneiras de se referir aos tipos vocais, a muitas nuances nos diferentes livros, nos diferentes países. O que eu passo aqui para vocês é um jeito de entender as vozes que eu uso muito no meu dia a dia e que eu acho que pode ficar claro para vocês. Bom, o tenor é a voz masculina mais aguda por definição. Dentre os tenores nós vamos encontrar o tenor mais agudo de todos. agudos. De um modo geral, os tenores ficam entre o Dó 3 e o Dó 5, digamos. Mas aí de novo, há nuances, o tenor ligeiro ele vai além do Dó 5, ele também tem os chamados super agudos, que são notas que vão lá para cima, não é? São mais agudas do que a tessitura comum, digamos, dos tenores. O tenor ligeiro também é um tipo vocal ágil, muito adaptado, muito apto a coloraturas, a acrobacias vocais, digamos assim. Muitos papéis cômicos de Rossini são escritos para o tenor ligeiro. O exemplo que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o Conde de Alma Viva, no Barbeiro de Sevilha. Muitos papéis. Muitos papéis. Muitos papéis. Bom, próximo tenor, já não tão agudo e tão leve e tão ágil, mas ainda muito agudo, uma voz leve, uma voz clara para papéis de leveza, de juventude nas óperas. É o tenor lírico ligeiro, também chamado de lírico de Grazia. Um exemplo interessante para vocês é o Arturo no Puritane de Bellini. Lembrando sempre que todos esses exemplos que eu estou dando se encontram nos links abaixo. Próximo tipo de tenor, tenor lírico. Tenor lírico é um tenor de centro de voz, de doçura e de melodias, claro, com bons agudos, mas muitas melodias cantáveis no centro da voz. Um exemplo importante de tenor lírico é o Duque de Mantua, por exemplo, no Rigoletto, ou Rodolfo na Bohemia de Puccini. Em seguida, nós chegamos aos tenores líricos Pinto. Mais uma vez, Pinto em italiano quer dizer empurrado, lançado, não é? E mais uma vez, a gente não está falando de uma voz que empurra ou que canta com força, não é isso, mas é um tipo de voz que é lançada a situações dramáticas ou dramáticos, sonoras, mas extremas, digamos assim. O tenor lírico, o Spinto, é uma voz de mais impacto. Aqui, a gente já não está mais falando daquela leveza e dos superagudos, a gente está falando de uma voz mais central para papéis que na ópera italiana a gente pode chamar, por exemplo, de veristas, o verismo italiano, ou papéis realmente mais dramáticos de tenor. Um bom exemplo seria Mário Cavaradossi na Tosca de Puccini. Mário Cavaradossi na Tosca de Puccini. Finalmente, o tenor mais grave, uma voz talvez mais escura, acho que a gente pode dizer assim, e uma voz forte, de muito impacto sonoro. Geralmente, os tenores dramáticos também são chamados no repertório alemão de Heldentenor. É o tenor heroico, tenor heroico muito afeito às óperas de Wagner. Um bom exemplo de tenor heroico no repertório italiano seria o Otello, de Verdi, e no repertório alemão a gente pode citar Tannhäuser, por exemplo, na ópera de Wagner. Depois de todas essas classificações de tenores, chegamos aos barítonos. Como eu disse, os barítonos são vozes intermediárias. Elas não são tão agudas quanto os tenores e não são tão graves quanto os baixos. Seriam os correspondentes, digamos, ao mezzo-soprano nas vozes femininas. Tem uma extensão, se a gente for arredondar aqui para duas oitavas, mais ou menos de Lá a Lá. Seria do Lá 2 ao Lá 4. Dentre os barítonos, eu vou passar para vocês duas classificações. O barítono lírico e o barítono dramático. O barítono lírico é um barítono leve, muito afeito a óperas cômicas ou a papéis jovens na ópera, papéis de leveza, com muitas notas agudas. É uma voz de não tanto volume e muita elegância. Um bom exemplo é o famoso Fígaro no Barbeiro de Sevilha. Eu deixo aqui para vocês nos links a famosa área do Fígaro para vocês apreciarem. Fígaro no Barbeiro de Sevilha Depois, o barítono dramático. Aí a gente está falando de uma voz um pouco mais grave, de muito volume sonoro e muito afeita a papéis de vilão, sobretudo nas óperas românticas ali no século XIX e começo do XX. São vozes sonoras e de uma extensão ampla e bastante impactante em termos sonoros. Um bom exemplo, Scarpia na Tosca de Puccini ou Iago no Otelo de Verde. Bom, antes de falar dos baixos, uma curiosidade importante. É muito comum nós usarmos a classificação de baixo barítono para vários papéis, para vários cantores. O baixo barítono, ele está nessa faixa intermediária. Ele já não é tão agudo quanto o barítono, mas ele também não é tão grave, tão pesado quanto o baixo. Muitos papéis de baixo barítono são encontrados, por exemplo, nas óperas cômicas italianas. Eu deixo aqui para vocês o link de Dom Pasquale na ópera de mesmo nome. Finalmente, então, os baixos. Dentre os baixos, nós temos duas classificações. O basso cantabile, digamos, o baixo cantante, baixo cantabile, e o baixo profundo. O baixo cantante, o basso cantabile, é um tipo de baixo muito comum em todo o repertório italiano, francês. Eu gostaria de deixar aqui para vocês o exemplo do Silva, no Hernani de Verde. Uma voz particularmente grave que chega, pode chegar até a este Dó aqui, até Si. O Si bemol lá embaixo, se a gente tem o 4, 3, é o Dó 2, não é? É o baixo profundo. São poucos os papéis e é um tipo de voz rara, mas nós encontramos sim na literatura e causa realmente um efeito muito impressionante no teatro, esse tipo de voz com esse alcance nas notas graves. Um bom exemplo de baixo profundo, nós encontramos no Osmin, do Rápido do Serralho de Mozart. O link vai estar abaixo. Confiram que lindas notas graves esse papel oferece. Bom pessoal, com isso, entre o vídeo passado e esse, nós conseguimos fazer um resumo dos tipos vocais. Primeiro, mais uma vez, pela altura, graves, agudos, agudos, graves. Como é que elas são classificadas conforme a sua extensão, a sua tessitura. E depois, pelos tipos, volume, cor da voz, tipo de repertório. Daí vem as subclassificações. No próximo vídeo, eu volto a analisar trechinhos de óperas com vocês, mostrar a relação texto-música, características dos compositores. Estejam comigo para os próximos vídeos, espero que tenha contribuído. Até lá!